Vale informa que eventual queda de talude da mina de Gongosoco em Barão de Cocás não deve interferir na barragem. Segundo o comunicado emitido pela mineradora nesta terça-feira, as últimas análises apontam para que o material do talude deslize para dentro da cava da mina. Todos em alerta aí para prevenir qualquer coisa que seja parecida com a tragédia, na verdade o crime de Brumadinho. Se é que dá para a gente enxergar a metade cheia desse copo é no sentido de aumentar a prevenção desse tipo de situação para que nada daquele tipo ocorra novamente.